Olá amigos do 4 Maiores, eu sou Belasari e trago para vocês informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Vamos falar de futebol internacional. Nós tivemos a partida entre Sevilha e Del Valle pelo desafio dos clubes. É um torneio elaborado pela Comebol e pela UEFA, onde joga o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Liga Europa. E o jogo terminou 1x1 no tempo normal e nos pênaltis deu 4x1 para o Sevilha. O Sevilha é o primeiro campeão do desafio de clubes. Os gols foram marcados pelos jogadores Ortiz do Sevilha no finzinho do segundo tempo. E o Pracar tinha sido aberto aos 10 minutos do primeiro tempo pelo Lautaro Dias para o Del Valle. Nas penalidades erraram os pênaltis Favarelli e Marcelo Moreno para o time do Del Valle. E assim o Sevilha sagrou-se campeão desse primeiro torneio elaborado pelas duas entidades. Com relação à Copa do Mundo Feminina e de Futebol, o torneio iniciou hoje com os jogos da Austrália e da Nova Zelândia. Os anfitriões, né? E a Austrália ganhou por 1x0 e a Nova Zelândia também ganhou por 1x0. O seu jogo, o Brasil estreia na segunda-feira às 8 horas da manhã. Transmissão pela TV Globo. Vai enfrentar o time do Panamá na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A FIFA, por sua vez, anunciou hoje também o ranking masculino de futebol e a Argentina encontra-se aí na frente, como vocês podem ver aí na tabela ao lado, por uns décimos na pontuação à frente da França. Em terceiro lugar está o Brasil, em quarto lugar está a Inglaterra, em quinto lugar está a Bélgica, em sexto a Croácia, em sétimo a Holanda, em oitavo a Itália, em nono Portugal e em décimo a Espanha. Então essas foram as informações internacionais. Vamos falar agora dos quadros maiores de São Paulo. Vamos começar pelo Palmeiras. O Palmeiras busca a contratação de Aníbal Moreno, jogador meio-campista do Racing. O Palmeiras fez uma oferta de 6 milhões de euros pelo meio-campista. Esse jogador pertence 80% ao Racing e 20% ao New World Boys. Ele já foi destaque nas divisões de base da seleção argentina, já ganhou a Panamericana com a Argentina em divisões de base. E o jogador meio-campista que chega um pouco mais à frente ali é um bom nome para o Palmeiras. Além desse nome, o Palmeiras busca o Endel do Zenit, como eu informei anteriormente, mas o Flamengo tenta atravessar a negociação. O Flamengo fez proposta oficial também pelo jogador agora. Então não sabemos se o Endel virá para o Palmeiras ou se vai para o Flamengo. E o Palmeiras hoje, devido à insistência do Alnars em levar o Gustavo Gomes, pegou um contrato dele com o Palmeiras, que estava engavetado desde janeiro, e resolveu registrá-lo na CBF hoje. Para quê? Para garantir a multa recisória, a multa que me parece que é algo em torno de 30 milhões de euros. O time não confirma, mas essas seriam as cifras. Que para os árabes não é nada, né? Então a Leila meio que força aí que se o Gustavo for sair, é por vontade dele e por força da multa. Não por vontade do Palmeiras. O Corinthians, por sua vez, hoje foi detectado que vem batendo um recorde de público esse ano. Ele que vem com a sistemática desde o ano passado aí de mudança de contagem de público, né? Você nota que às vezes anuncia 40 mil torcedores lá, mas o estádio não está totalmente tomado, né? Por quê? Porque ingressos vendidos aos seus sócios torcedores de forma antecipada, eles mesmo, independente de estarem presentes no estádio, são computados como se estivessem. Então o Flamengo chega aí, o Flamengo Corinthians, chega aí a 39 mil 421 pagantes este ano, de média, e ano passado era de 37,8 mil torcedores. Desta forma, o Corinthians vai mantendo o recorde, recorde que deve até aumentar, porque ainda teremos o jogo da Copa do Brasil lá, né? Na Neoquímica Arena contra o São Paulo, deve aguardar um bom público lá. A maior renda do Corinthians foi de 2 milhões e 800 mil contra o Bragantino, na derrota para o Bragantino por 1x0. E o maior público este ano foi de 45 mil 501 torcedores, no jogo de 2x2 contra o Palmeiras. A situação de Luan segue indefinida, o Luan ainda não foi para o Grêmio, a rescisão ali está sendo um pouco dificultada pelo Duírio, não entendo o porquê, mas tudo parece que esbarra na questão da multa aí, contratual, e uma dívida que o Corinthians tem com jogador de 5 milhões, de reais, então o negócio está ainda indefinido. O Santos. O Santos recebeu uma oferta do Cades, da Espanha, pelo lateral esquerdo Lucas Pires. O Cades oferece o pagamento 100% do salário por empréstimo até julho do ano de 2024, com o passe fixado em 2,5 milhões de euros. Certamente teremos negócio aí, Lucas Pires deve estar deixando a Vila Belmiro, o jogador de 22 anos, que teve problema aí disciplinar, então foi afastado pelo Paulo Turra, ele que estava aí na festa do Rodrigo. Ele vai poder agora ir para a festa do Rodrigo lá na Espanha, se ele for para o Cades. Então é isso daí. E o São Paulo? O São Paulo espera a venda em milionária de Morato. Morato é um jogador que foi da base do São Paulo, foi vendido para a Europa. O São Paulo tem 15% dele, e ainda tem o direito do mecanismo de solidariedade, né? Então espera-se a venda dele para o Fula, por 25 milhões de euros. A proposta já foi feita ao Benfica, e o time deve vendê-lo. Com isso, o São Paulo deve ter aí cerca de 25 milhões de reais para receber só dessa parte do Morato. Lembrando que Bianco também, que está no Besiktas, foi vendido ao Southampton, e o São Paulo também tem o direito de mecanismo de solidariedade, deve arrecadar cerca de 3 milhões, 2 a 3 milhões de reais. Então deve chegar aí entre 28 milhões de reais no clube, assim o São Paulo terá dinheiro em caixa para quem sabe evitar as vendas de Pablo Maia, Nestor, Luan e Beraldo, né? Vamos ver o que acontece aí no São Paulo. Então essas foram as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se vocês gostaram, por favor, inscrevam-se no canal, acionem o sininho de notificações, compartilhem com os amigos, e é claro, deixem aquele like maroto aí. Muito obrigado, até amanhã.